Direito, bola 7 do meu lado esquerdo, mojica na voz, e aí DJ, se espanquem-se Bola 7 vai passar sufoco, você pra mim é bola 1 porque vai acabar fora do jogo Depois eu vou te caçapar, eu vou te matar, se eu quiser te guardar vai ser fácil só te aniquilar Mas não sei de onde você veio, pra mim não é o recreio, se você tá em jogo eu te acerto bem no meio Você tá com a sua mochila guardando suas rimas, aproveita e procura um pouco da sua autoestima Vem vez então, a rima tá na mochila, se liga então que eu vou pegar elas pra começar a briga Tá ligado mano, se eu sou a bola 1, presta atenção que eu sou o único Então, eu tô mandando a minha rima na moral, eu sou a bola 1, eu sou melhor do que geral Eu sou o bola 7, não se estresse, se ligar então que eu mando muito bem e te deixo no chão No chão como? Você vai ficar só no quase, você é a bola 1 porque cai na primeira fase Não vai ter segundo, não vai ter uma segunda chance, melhor de 3 jamais, barça que ninguém quer romance Vem vez então, se ninguém quer romance, vamo ver qual que vai ser então o lance Eu tô mandando aqui porque eu cheguei pra improvisar, vamo na moral, eu só queria Improvisar, mas é muito fraco, veio pra falar, mas nem tem vocabulário Mas aí, vou destruindo com esse mano da cola, eu faço o momento tipo lance, look escola Firmeza então, eu falo que eu não tenho vocabulário, eu vou pegar na minha bolsa um dicionário Vê se aprende então, irmão, que eu vou mandar neprovisação, se liga aqui, que eu deixo a minha lição Fechou o primeiro round, bola 7 terminou, bola 7 começa, solta DJ Vai deixar mano, pega aí Tá louco mano E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer E vai morrer Mano, tô chegando mais uma vez, eu só vou deixar você contar até 3 Foi bola 1, agora é bola 2, se liga então, mano, o que cê vai parar, agora é no chão Yo, eu tô mandando aqui, na mó moral, eu tenho, eu sou o bola 7, mas cê quer o pau, tá ligado O que o bola fala não tá certo, deve ter vindo com defeito, não passou no inmetro Mas não tem problema, você não tem qualidade, logo vai ser espantado por falta de notoriedade Eu vou levando aqui, mostrando como é o futebol, rimando aqui de noite, sexta-feira ou aqui no sol Geral na sombra, curtindo só devagarinho, tá fácil demais, só vou tirar você do caminho Beleza, então não se dá como é o futebol, tá ligado mano, que cê tem mó cara de mongol Aê, pode crer na moral, tu não tem estilo, nada, tu é mó pagapau Pagapau não, olha só sua proposta, não se esqueça, Garrincha tinha perna torta Então não tem problema minha aparência, se eu colocar bola na rede com excelência Garrincha pode crer que eu sei quem é, mas eu não tô pique Garrincha, eu tô mais pique Pelé Tá ligado mano, se liga então, eu mando muito bem no futebol e também na improvisação Tá ligado, é bem parecido no improvisado, parecido com Pelé só se for aposentado Mas aí, eu tô no saldo, eu sou o melhor do mundo em 2000, estilo Ronaldo Caramba mano, vocês ouviram, vocês decidem Quem gostou da rima do Bola 7, faça barulho E quem gostou da rima do Mojica, faça barulho Por vocês, 1x0 Mojica, jurados em 3, 2, 1 3x0 para Mojica, Mojica tá na praia